Glória a Deus! Bom dia, bom dia, bom dia com Deus pra você, que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Eu quero nesse instante orar com você, quero te entregar uma palavra que vai abençoar muito a tua vida. A Bíblia conta a história de Obed-Edom, diz que Deus abençoou a casa de Obed-Edom. A Arca de Aliança, que representava a presença de Deus, ficou na casa de Obed-Edom e durante o tempo que ali ficou, Deus abençoou a casa e a vida de Obed-Edom. Precisamos entender que muito mais do que as bênçãos de Deus, é a presença de Deus. Muito mais do que a cura que nós buscamos, que muitos buscam, é a presença de Deus. A presença de Deus, ela já traz consigo a cura, a bênção, o milagre. É por esta razão que nós precisamos entender a importância da presença de Deus. Muitas pessoas têm buscado as bênçãos de Deus, mas não têm buscado o Deus das bênçãos. Muitas pessoas têm buscado a cura, mas não têm buscado o Deus da cura. Muitas pessoas têm buscado o milagre, mas não têm buscado Deus do milagre ou dos milagres. Eu quero te dizer uma coisa, minha amada, meu amado. A presença de Deus é tudo o que nós precisamos. Moisés sabia que a presença de Deus era essencial na sua caminhada. Então ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu quero que você, em nome de Jesus, comece a buscar o próprio Deus. As demais coisas serão consequências. Por isso, busque ao Senhor. A presença dele fará toda a diferença na sua vida, na sua casa e na sua família. Vamos ao nosso momento de oração. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Cristiano Leal. E este é o canal Palavra Online, um canal de Deus para a tua vida. Se ainda não é inscrito aqui no canal, olha, já se inscreve aqui, ativa o sininho e clique no joinha, deixando o teu pedido de oração, o teu comentário, fale para mim de onde você está me assistindo. E escreva aqui, participe desta oração, escreva a nossa palavra do dia. A presença de Deus é tudo o que eu preciso. Escreva isso e verbalize isso onde você estiver. Isso vai entrando na sua alma. Vamos ao nosso momento de oração. Deus de todo poder e de toda glória. Meu Deus, a tua palavra hoje fala a respeito da tua presença. A tua presença é a nossa maior necessidade. Quem tem a presença do Senhor tem vitória. Quem tem a presença do Senhor tem cura. Quem tem a presença do Senhor tem milagre. Meu Deus, em nome de Jesus, eu estou agora orando por esta mulher, por esta jovem, por este jovem, por este homem, por esta casa, por esta família. Casa que precisa ter paz e que só terá a verdadeira paz com a presença do Senhor. Corações que se encontram em turbulências, corações que se encontram, meu Deus, sem paz. Mas que a presença do Senhor trará esta paz. Eu libero esta palavra, esta oração, a bênção do Senhor sobre esta vida. Meu Deus, aqui é do coração deste homem. Meu Deus, traz a tua paz. Que a tua presença seja com este homem agora. Que a tua presença seja com esta mulher. Que a tua presença seja nesta casa, nesta família, neste negócio, nesta empresa. Meu Deus, tem pessoas que agora estão me assistindo. Que pensou, meu Deus, pensou mal. Meu Deus, vem pensando coisas ruins. Mas eu repreendo esse espírito ruim na vida dele. E ele entrará em contato comigo para falar isso, meu Pai. Eu quero, em nome de Jesus, liberar esta palavra. Liberar esta unção. Meu Deus, e declarar a tua presença e a tua paz. No nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, me dá um minuto da tua atenção. Compartilhe esta oração e abençoe outras pessoas. Se você quiser ser um patrocinador do projeto Amor ao Próximo. Esse projeto que tem abençoado crianças. Tenha abençoado pessoas carentes, famílias carentes, moradores de rua e tantos outros. Você pode ser um patrocinador com qualquer valor que importa que você faça isso de todo o teu coração. Se Deus tocar no teu coração, faça isso em nome de Jesus. Amanhã estaremos juntos novamente. Deus te abençoe. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.